Papai, querido, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, neste momento de anjo, te glorificamos, Senhor, para esta noite, neste momento, Senhor, venha, Pai, ministrar no nosso coração a Tua Palavra, a Tua mensagem, venha, Espírito Santo, nos encher com a Tua graça, Deus, Deus, venha nos revestir, meu Pai, de poder, Pai, Senhor, venha, vai tomar a frente, desta reunião, Pai, que seja algo especial, Senhor, para cada um de nós, pastores e pastores, eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Deus, Jesus Cristo, amém? Poder acertar-se, aleluia, Jesus, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 18, Gênesis 18, do 20 ao 33, 118, do 20 ao 33, fala o seguinte, Diz-se mais do Senhor, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado tanto, e o seu pecado se tem agravado de tal maneira, que descerei e verei se de fato é o que tem praticado, corresponde a esse clamor, que é vindo até mim, se não o saberei. Então, viraram aqueles homens, o rosto, dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, então Abraão aproximou-se de Deus e disse, Destruirás também o justo com o ímpio, se houver cinquenta justos na cidade, destruirás e não comparás o lugar por causa dos cinquenta justos que ali estão, longe de ti que faço tal coisa, que o mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti esteja, Senhor, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se em Sodoma achar cinquenta justos dentro da cidade, pouparei o lugar por causa deles. Respondeu Abraão, agora me atrevi a falar ao Senhor ainda que sou pó e cinza, e se cinquenta justos faltarem, cinco, destruirás toda a cidade por causa dos cinco? Respondeu ele, não a destruirei se eu achar ali quarenta e cinco justos. Continuou Abraão ainda a falar, disse, se porventura se acharam ali quarenta, respondeu, não farei por causa dos quarenta, disse, mas ora, não fique irado, Senhor, contra mim, mas vou falar, se porventura se acharem ali trinta? Respondeu o Senhor, não farei se achar trinta justos. Continuou Abraão, agora que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali vinte? Respondeu o Senhor, não a destruirei por causa dos vinte. Disse ainda Abraão, ora, se não ire o Senhor, pois só mais esta vez falarei. Se porventura se acharem ali dez? Respondeu o Senhor, não a destruirei por causa dos dez. E foi seu Senhor, logo que acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou para o seu lugar. Senhor, é tua palavra. Venha neste momento, Deus, levando os cativos a ti. Toda ação, pensamento, vontade, desejo que não provenha da tua parte. E que seja o teu doce espírito que esteja no controle de todas as coisas dentro deste lugar, nas nossas vidas, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus. É... Como todos, né? Eu também fico muito nervosa. Não sei o que é que não fica quando vem pregar. Tem alguém que não fica? Tive que passar aí a bênção pra gente, como são, porque eu fico muito nervosa. O pastor Luiz falou sobreviver, o que eu não trouxe pra mim. É muito complicado ministrar a palavra de Deus, já é uma grande responsabilidade de uma honra. Mas ministrar pra pastores, pastores, líderes, né? Príncipes e princesas do Senhor, que estão acostumados a estar ministrando a palavra, é um grande desafio. Mas, se o Senhor nos chamou, nos escolheu, Ele também nos capacita. Amém? Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estarei falando, como da outra vez, sobre intercessão e batalha espiritual. Ah, pastor, vai ser repetitiva. Vamos ver, né? Intercessão e batalha espiritual. Falei pra Deus, deixa eu falar sobre amor, deixa eu falar sobre... Fiquei, né? Pra negociar com o Senhor. Mas, Ele falou, você vai falar sobre intercessão e batalha espiritual. Sobre testemunhos. E foi muito difícil que Deus me deu pra falar, mas é necessário. Bem? Então, veja só. Da outra vez que eu estive ministrando aqui, quase um ano atrás, eu falei sobre que todos nós, pastores, pastores, líderes em geral, aquelas pessoas, nós que temos alguma função na casa do Senhor, nós precisamos termos intercessores... Quem lembra? Decessores pessoais. Muitos de vocês não estavam aqui da outra vez, tendo um reboliço na cidade, né? Protesto pra cá, caiu um monotrem ali, muitos não conseguiram chegar. E eu entrei na batalha e eu falei, Senhor, toma a frente, que não aconteça nada, que o filtro não estore, que o quebre a curva lá, que o vidro passa no meu pé da outra vez. E Deus, graças a Deus, nos trouxe até aqui. E vamos ver o que Ele tem pra nos falar, amém? Amém. Então, veja só. Sobre nós temos... Sobre termos intercessores pessoais. Por que nós precisamos de intercessor pessoal? Primeiro, o que é o intercessor? O intercessor, ele é o reparador de brechas. Fale comigo. O intercessor... É o reparador... Reparador de brechas. Ou seja, nós fomos chamados para taparmos brechas. Não darmos entrada. Aquilo que dá entrada para o inimigo, então nós temos que ir lá e nos colocar naquela brecha, para que o inimigo não ache entrada nas nossas vidas, na igreja, na nação. E aí vai. E veja só. Então, eu estava falando da outra vez sobre intercessor pessoal e alguém sorriu pra mim, né? Falou, meu Deus, porque eu falei que eu tenho vários intercessores. Eu pedi pra Deus estar levantando intercessores pra mim, pra dar cobertura espiritual. Primeiro, o intercessor é aquela pessoa que ela guerreia a guerra dos outros. Ela batalha a batalha que não é sua. Se batalhar, as nossas batalhas já são difíceis, imagina comprar a batalha dos outros. Comprar a guerra dos outros. A pessoa está lá, batalhando, de repente você atravessa na frente e fala, opa, que quero retaguardar, porque agora é comigo. E começar a guerrear. Contra quem? Contra as forças do mal. E o que que... Quem pode ser intercessores pessoais? Quem pode ser o nosso intercessor? Alguém está falando. Interessante isso. Quem que eu posso estar levantando? Quem que eu posso orar pra eu levantar intercessor? O meu intercessor. Intercessores. Primeiro, quando o casal, né? Estão casados, os dois estão na igreja direitinho. O esposo e a esposa devem ser o primeiro intercessor um do outro. O meu primeiro intercessor, o primeiro foi a minha mãe, né? Que pagou um preço por mim, passou os leites. Lá, desde sempre. Me gerou no ventre, depois me gerou no espiritual e pagou um preço por mim e paga até hoje. Mas quando nós casamos, a Bíblia fala que nós passamos sei o que. Uma só? Carmo. Então, a cobertura tem que ser dada primeiramente pelo esposo e pela esposa. Quando tiver. Então, o meu primeiro intercessor, claro que o meu primeiro intercessor, todos nós sabemos que é o Espírito Santo, né? Ele intercede por nós, por gemidos e espremidos. Eu estou falando de intercessores terrenos. Então, o meu primeiro intercessor é o meu esposo que está de óculos. Não vai sair muita coisa, eu tenho que fazer o microfone, amor. Tudo bem. Ele é meu fã. Então, veja só. O meu esposo, ele é o meu primeiro intercessor. Vocês quase não vêem. Tem a maioria de vocês que não estão ouvindo a voz do meu esposo, não é verdade? Quem nunca ouviu o meu esposo falar? Difícil, né? Eu também. Difícil. Mas, ele é o meu intercessor. Ele é o meu intercessor desde sempre. Quando nós nos casamos, eu passei muito mal na gravidez. Na minha gravidez, eu fiquei quase os nove meses no hospital. Eu ia, ficava uma semana em casa, a ambulância tinha que levar de volta. Morre, não morre. O meu esposo e o médico. Chegou uma hora que o médico queria interromper a gravidez e tirar o vítor. Porque eu corria risco de morrer. E eu sou totalmente contra o adulto, né? E eu falei, Deus está no controle de todas as coisas. Eu vou tentar até o final. Mas, o que aconteceu? Eu não tinha força para orar. Eu não tinha força para guerra. Eu estava no hospital, soro e tudo que era lugar. O pessoal entrava no quarto comigo. E no outro dia não estava mais. Porque as pessoas pensavam que o tia AIDS. Que era só aquela barriguinha. Magra. Tão magra. Já ficou branca, gente. Você não imagina o que era meu abelido lá. Menina branca. Porque eu não tinha sangue nenhum. Não comia. Era só soro. Era um sofrimento terrível. E minha esposa entrou, então, louco na fêmea. Ele entrou 120 dias de jejum por mim. Quantos dias? 120 dias. Um dia ele fazia até meio dia. Um dia ele fazia até as duas. Um dia ele fazia até as seis. Um dia ele fazia até meia noite. E ele guerreou por mim. Calado lá. Novo casado. Nós casamos em outubro. Quando foi em 90, eu engravidei. Vã de mel. E eu engravido. Olha a situação. Ele está no hospital. Tinha tudo, né? Para ele falar. Dá licença. O cara fica mulher. O cara fica morrendo aí. Ele pagou o preço por mim. E quando o médico falou que queria interromper. Eu falei assim. Deus está no contorno de todas as coisas. Eu vou tentar. Até o fim. Eu não vou tirar meu filho. Eu não sou Deus para interromper. O que Deus gerou dentro de mim. E eu consegui, gente. Para a honra e glória de Senhor Jesus. Eu consegui. Entendeu? Graças a Deus. Eu senti essa história de minha mãe. De minha esposa. Que ficou 120 dias jejuando com mim. Com mim. Pelo vírgula. E Deus nos deu força. Hoje meu filho nem resfiado tem. Quem conhece ele. Sabe. É um touro, né? De forte. Todo mundo falava que ia ficar com problema. Ia ficar com sequela. Ia ficar não sei o que. Menino não tem nada. Nem resfiado. Um reglório de Senhor Jesus. Outro exemplo de intercessão. Outro exemplo de intercessão. Do esposo. Para o esposo. Alguém vai falar. Essa pastora não tem juízo não. Falar um negócio desse. Eu costumo falar. Que a minha vida não é transparente. Eu já errei muito no passado. Coisas que me esqueceu o Senhor. Mas ele teve misericórdia de mim. E ele me levantou. E ele me deu uma nova oportunidade. O que que aconteceu? Algum tempo atrás. Alguns anos atrás. Eu passei por uma grande tentação. Não deixei de amar meu esposo. Mas a minha carne. Desejou outro homem. Pastora não fala isso. É verdade. Era uma tentação que vinha do inimigo mesmo. Porque eu não deixei de amar minha esposa. Eu não queria largar minha esposa para ficar com a pessoa. Ter outro casamento. Não era isso. Eu só queria. Era carne. E eu falei. Meu Deus. Eu comecei a guerrear. Eu comecei a mandar o inimigo embora. Eu comecei a jejumar. Gente. Quanto mais eu orava. As coisas estavam piores. Eu ficava sufocada. O que que aconteceu? Isso é só. Fui tentada, gente. Não fui até a pessoa. Não ouvi nada. Mas teve um momento que eu falei. Se eu não pedir ajuda. Eu vou acabar caindo. E eu cheguei para o meu esposo. Olhei nos olhos. Falei. Amor. Eu preciso da sua ajuda. Porque o inimigo. Ele está tentando me derrubar. E eu estou sendo tentada. E eu falei para ele. Claramente. Olhando nos olhos. Alguém fala. Ele te bateu. Não. A esposa é o homem de Deus. Ele sabe discernir. O que que é. Demônio. E o que que não é. O que que é safadeza. Não era o caso. Não era safadeza. Era coisa terrível. Eu estava. Lutando contra aquilo. Eu não conseguia. A esposa então falou para mim assim. Sorriu. Olhou nos meus olhos. E falou assim. Você não está sozinha. A gente vai vencer esse mal. Os dois juntos. E ele entrou em batalha. Foi muito rápido. Eu fiquei tempo. Dias e dias nessa batalha. Quando ele entrou em consagração por mim. Gente. Desmachou com uma nuvem assim. Que veio. E eu olhei para trás. E eu falei. Senhor. Muito obrigado pelo livramento. E passou aquilo. Será que você é esposo. Você é esposa. Tem capacidade. Você está ajudando. Você é esposa. Sua esposa. Na hora de passar. No momento de tentação. Nós somos caras. Nós estamos dispostas. Não estou dando aval. Nem crédito. A gente está pecando. Não é isso. Entenda. Mas se fosse. Com você. Você ia ter a mesma atitude. De homem e mulher de Deus. E falar. Vou te ajudar. Também teve. Vice-versa também. Ele também já foi tentado. E aí. Não precisou pedir minha ajuda. Sempre em terceiro. Eu falo. Jesus. Eu não sou uma mulher ciumenta. Se fosse. Eu morria. Porque eu trabalho no escritório. Lá. Onde as mulheres chamam ele de homem aranha. Não quer servir cafezinha. Eu morria. As mulheres. Porque são tão cheirosas. Com Paris. Não sei o que. Como eu ia sentir uma ciumenta. Eu falo. Que é meu. Deus guarda. E não é o ciúme que vai segurar nada. E quando teve a tentação. Daí foi um pouquinho pior. A mulher chegou a tirar a volta todinha mesmo. A dele foi pior. Sabe o que ele falou? Ele falou assim. Desculpa com todo o respeito. A mulher tem de ser respeitada. Mas já chegou nesse ponto. Vou falar uma coisa. Quem tem uma maçã boa em casa. Não precisa de uma maçã boa na rua. Eu me senti aquela maçã do Jardim do Ébio. Maravilhosa. Eu só não tenho. Jesus continua ungindo ali. Amém. Então, veja só. O primeiro intercessor que você tem que ter. É o seu esposo ou a sua esposa. Dê cobertura espiritual. Amarre todo dia o inimigo. Que o inimigo possa querer colocar. No caminho da sua esposa e da sua esposa. O alvo principal do inimigo. Quem é? São os mundanos? Essas pessoas estão lá fora? Quem é? É você. É o alvo principal da igreja de Cristo. Principalmente os pastores. Pastoras. Os líderes de selva. São as pessoas que têm os levitas. As pessoas que adoram. Que loucam. São o alvo principal do inimigo. E vai querer derrotar de qualquer jeito. Porque ele sabe que nós podemos fazer um grande estrago no reino dele. Então, ele tenta nos paralisar de uma forma ou de outra. É assim que acontece. Então, veja só. Ore para que Deus levante alguém que dê cobertura para você e para sua família diariamente. Os pais nunca devem esquecer de interceder pelos filhos. Pelos filhos. Porque muitas vezes nós, né? Nós vigiamos. Nós temos a obra de Deus. A gente sabe a responsabilidade que a gente tem de fazer a obra. E a gente sabe que a gente peca. O que acontece, né? Vai vir uma situação ali. Mas muitas vezes os nossos filhos ficam vulneráveis ao taque do inimigo. Aí o inimigo fala, não vou conseguir derrubar ele. Não vou conseguir derrubar ela. Isso aí já está assarado. Já está curado. Então, eu vou na família. E vai lá tentar atingir a família. Vai tentar derrubar a família. Por quê? Porque derrubando a família, destruindo a família, colocando coisas que no mundo tem na família. Desestrutura a igreja. Vocês sabiam que é assim? Deixa o pastor. Deixa o líder, né? A pastora é envergonhada. Deixa o envergonhado. Então, lá em São Tomaro, todos os pastores, todas as semanas, jejum, a hora, pela vida do pastor Luiz Carlos, pastor do CN, e as filhas, e a família. Toda semana, o pastor tem essa responsabilidade de fazer isso. Pela saúde, por tudo e vai. Dá uma cobertura espiritual, para quando o inimigo tentar entrar, comprar uma brecha, dar fechado. Em nome do Senhor Jesus, faça o mesmo. Nós lemos aqui em Gênesis 18, no início, né? Deus compartilhando com Abraão a necessidade que ele tinha de estar destruindo Sodoma e Gomorra. Porque o mal de Sodoma e Gomorra era tão terrível que estava subindo o clamor diante de Deus. Mas veja só, o intercessor, ele tem, Deus tem um segredo com ele. Fale para o seu vizinho assim, o intercessor, tem um segredo com Deus. Tem um segredo com Deus. Deus tem um segredo com ele. É assim. Não foi assim que aconteceu com Abraão? Deus mandou lá os anjos, os anjos foram com Abraão, falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, porque eles estavam, como está a sua palavra hoje? Não é assim? Estava uma situação que não tinha como. Não dava mais. E Deus estava irado com aquilo que estava acontecendo. E Deus falou que com Abraão que ele iria descer, ia lá na Sodoma e Gomorra, e verificar se era isso mesmo que estava acontecendo, se fosse destruir tudo. Quando os anjos se retiraram para Sodoma e Gomorra, fala que Abraão continuou em pé, diante do Senhor, e agora ele tomou uma postura de reparador de brechas, de intercessor. E ele agora começou a comprar uma briga, uma batalha que não era sua. E ele começou a falar, Deus, se tiver cinquenta justos, o Senhor vai destruir a cidade? Se tiver cinquenta justos, o que Deus falou para ele? Por causa dos cinquenta, eu não destruirei. E Abraão falou, e agora não tem cinquenta? Imagina uma cidade que não tem cinquenta justos, Abraão ficou. Por que que Abraão estava preocupado? Quem era que morava lá? Ló, seu sobrinho. Ló, seu parente, morava lá, com a família dele. E Abraão se desesperou, e ele falou, não pode ser, eu não posso ficar quieto. Olha que Abraão nem era, Ló nem era toda essa coisa para Abraão, né? Ele já tinha brigado, ele mesmo que escolheu ir para a terra, que achou melhor, e toda aquela coisa que a gente sabe. Mas Abraão, ele não olhou para as falhas dele. Ele se colocou como intercessor, e ele falou, Deus, mas se tiver quarenta e cinco, você não vai destruir? O que que Deus falou? E ele foi baixando, foi baixando, foi baixando. E chegou uma hora que não tinha mais nem cinquenta justos, gente. Imagina uma cidade que não tinha cinquenta justos, e Abraão ficou então, sem saber o que falar, e fala que Deus então se retirou dali, pois tem que mandar falar com ele. Mas ele intercedeu. Ele intercedeu. Deus, desculpa. O que que aconteceu? Deus destruiu a cidade, sim ou não? Sim. Mas antes ele fez o que? Mandou os vãs lá, tirar quem? Ló, a esposa, as suas duas filhas, os seus dois gerros, né? Os gerros quiseram ir? Os gerros. Quem que saiu? Nem Ló saiu. A Bíblia fala que Ló começou a arrumar as coisas. Vou pegar o documento, eu vou pegar isso aqui, isso aqui é caro, vou levar, vou levar não sei o que. E fala que chegou uma hora que os anjos tiveram que pegar ele pela mão, ele, sua esposa, suas duas filhas e sair fora da cidade para ele não ser destruído. Gente, quando nós intercedemos, Deus manda anjos. Ele manda anjos lá onde não tem jeito. Onde está entregue já para o inimigo. Sodoma e Gomorra não tinham mais jeito. Estavam nas mãos do inimigo. Estavam cheias que o capeta gosta. Mas, quando tem o intercessor, Deus envia anjos. O céu se move para ouvir a oração de um intercessor, de uma pessoa que se coloca na brecha. E ele foi lá então, pegou pela mão e levou fora da cidade. E o que aconteceu com a esposa dele? Olhou para trás. Infelizmente, nem todo mundo a gente vai poder salvar. Infelizmente. Dói? Dói para o pastor falar isso, não é verdade? Quantas pessoas você já conhece? Você já fez tudo por ela e elas olharam para trás. Hoje estão ao vento, voando. Como salvo. Porque ele olhou para trás. E a ordem era seguir em frente e não olhar para trás. Eu vou contar uma experiência que tive. Eu estava falando que Deus tem segredo com o intercessor. O pastor Claudinho estava falando do encontro agora. Eu estava lembrando. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, nós estávamos preparando o Santo Amaro para ir para mais um encontro, por favor de Deus. E o que aconteceu? Como a gente faz quando nós fazemos um mês antes, a gente começa a se reforçar na oração, na consagração, no anúncio, não é assim? Não é assim que a gente faz? A mesma forma, nós fazemos o Santo Amaro e começamos um mês antes, quando nós entramos na renúncia, na consagração, eu tive um sonho. Eu sonhei que nós... Eu vou contar para o testemunho, eu vou contar nomes por ética. Tá bom? Então, eu tive um sonho que nós chegávamos no encontro e na hora que eu estava tirando as malas, a bagagem dos carros, chegavam vários homens encapuzados, com metralhadoras, a força, matam até os dentes e rendiam todo mundo. E uma daquelas pessoas que estava fazendo parte, enquanto tinha ido, ele pensou que era brincadeira, pensou que era armação. Isso é o meu sonho. Pensou que era armação, essa situação. E ele e o cara, todo mundo para o balão e tal, e a gente ficava no chão desesperado. E essa pessoa, eu acho que a pessoa fazia parte. A pessoa que era teatro, sei lá o quê, e ficou por frente dos assaltantes. Lá, 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 lá. E deu as costas. Quando ele deu as costas, o meu sonho era um homem. E o bandido fuzilou ele pelas costas e matou na hora. Gente, pensa o desespero que entrou. Eu fiquei desesperada com esse sonho. E eu falei, Senhor, que sonho é esse? Tenha misericórdia de mim. E eu falei, não faz. Falei, fala, minha mãe, eu não tenho segredo que eu nunca dei para ela. Eu falo, pastor. Falei, não vou falar. Mãe, pastor, vai falar que eu sou bem cafeta. Pastor, vai falar que eu tenho que ver anjo, não caber no demônio. Falei, desse jeito. Não foi, mãe? Minha mãe, só que eu não tinha paz. Eu não conseguia comer mais, eu não dormia, só com aquele sonho na minha mente. E na renúncia, em consagração, eu fui passando mais um dia do encontro, pior eu ficava. Foi passando, foi com o dia no monte. Então, minha mãe falou para o pastor. Olha, fala, Mário teve um sonho. Eu brinco a falar com o pastor, né? Mário teve um sonho, pastor. E contou o sonho que foi. O pastor Luiz falou, vamos entrar em oração, em batalha espiritual, que isso é projeto do inimigo e frustrar o nosso encontro. E nós reforçamos, agora eram mais pessoas orando, não era só ir, eu não tenho desespero, e orando e tudo mais. Conclusão. Chegou no dia do encontro, eu falei, não vou levar meu filho. Vai para minha irmã. Mandei meu filho para minha irmã. Porque eu tinha na minha cabeça que alguma coisa ia acontecer naquele encontro. Falei, vou proteger meu filho. Mande ele para minha irmã. Dani, meu filho está indo para aí, não vou levar ele não. Não leva. Entendeu? Mas aquele espelho, fiquei doente. Olha a situação. Quando chegou no encontro, quando chegou no encontro, todo mundo chegou, na hora de tirar as malas, eu tremia. Tinha nas malas dos cois, e eu pelo sítio, até na batalha espiritual, tremia. Porque foi o sonho que eu devia era não desmanchar as malas. Desmanchou o guardão, voltou, começou a minha extração, nada aconteceu. Só que meu coração não sossegou. Meu coração começou, ficou desesperado do mesmo jeito. E eu falei, Deus, que misericórdia, todo mundo já chegou, está na minha extração. Por que que meu coração sossega? E eu repreendi, eu só repreendia o demônio da morte, o espírito da morte, repreendia. Gente, quando passou mais ou menos uns momentos, meia hora, uma hora, que a nós estávamos lá já no encontro, chega, né, um pastor da nossa equipe, que eu não vou citar o nome por ética mesmo, chega ele, lá, com outra pessoa também da equipe, um outro obreiro, caminhão aqui. Porque no caminho que ele está indo para o encontro, primeiro nós sai de casa, a esposa dele falou assim, eu não estou com vontade de ir para o encontro. Esse casal nunca faltava no encontro, sempre eles iam. E o casal, não faltava. E justamente ela falou, não estou com vontade de ir para o encontro, vou ficar em casa. Ele falou, deixou em casa. Quando ele estava indo perto já lá do sítio, foi rendido ele, os caras renderam ele para dentro do mato, e lá no mato ainda bateram nele na boca do estômago, não se pancaram, só deram, acho que uma pesada na boca do estômago forte, né, que machucou um pouco, e iam matar ele. Só que quando ele foi matar, era dois, foi matar, o outro, ou é, não sei o que lá, ele falou, estou indo para pregar, eu sou pastora, estou ministrada em um evento, de igreja, tudo e tal, começou a falar, porque eles estavam lá. Aí o cara falou, o quê? Você não vai matar crente não, você é doido? Não vai matar não. Os dois bandidos brigaram entre si, eles brigaram, entre si, mata, não mata, e nessa briga deles, o cara foi um deles que queria matar, ficou nervoso, deu um chute nele e falou, tudo bem, vai, nós vamos deixar seu carro em tal lugar, vai, some, e largaram ele lá e o carro deixaram com notebook, tudo que estava dentro, deixaram, deixaram tudo, só machucar ele. Ah, mas isso é bênção? Era para aquele pastor ter morrido. Se a igreja não tivesse entrado em batalha espiritual, era para aquele pastor ter morrido naquele dia. e o pior, a esposa dele ia estar junto e ia acontecer coisa pior. Olha a situação. Então, nós temos que tomar cuidado e ficar alerta. Os intercessores, Deus fala alguma coisa, não ache aquela da sua mente, porque Deus sabe o que fala e Deus fala, como ele falou com o Abraão, ele fala com os intercessores também, o mais simples que seja. Tá bom? Então, veja só. Aleluia, Jesus. Nossa nação, ela está passando por um momento muito difícil, sim ou não? Muito difícil. De emprego, muito mais, a bandeira do Brasil está saindo e está reclamando uma outra bandeira, só não percebe isso, quem não tem os olhos espirituais vai ver. A bandeira do Brasil sai e é tanta bandeira. O Brasil já não é, eu falo isso sem medo de errar. O Brasil já não é governado por ele mesmo, é governado por outro país. e na Santa Ceia de Março, Deus falou alguma coisa para mim, na Santa Ceia. Ele falou tão forte que eu não conseguia ficar em pé. Eu fui até na frente e eu falei com o pastor Luiz Carlos. Deus falou o seguinte, que deveria levantar a igreja para orar, pelos pastores, a igreja deveria interceder pelos pastores, porque nós estávamos para passar momentos muito difíceis de perseguição e nós precisaremos de oração. Alguns pastores, Deus me falou que alguns pastores iam passar por percas, iam precisar de reforço de oração. E Deus me falou também o seguinte, que ele iria tirar a máscara de algumas pessoas de dentro da igreja. Essa hora eu tremia, eu segurei na parede, eu não conseguia ficar em pé. E ele falou que ia tirar, eu falei, mas senhor, o senhor vai envergonhar a pessoa? Ele falou, não, eu vou tirar a máscara que eu vou trazer publicamente para trazer cura para a pessoa e para os demais que vão ficar sabendo, para trazer cura para a minha igreja. E ele falou que vai fazer isso não com uma pessoa, com muitas pessoas, pequenos e grandes dentro da igreja. Deus vai tirar máscaras. Porque ele falou que ia chegar da hora de separar. Hora do balançar da figueira. Gente, eu digo para vocês, eu já falei para Deus, não fala essas coisas para mim, senhor. Fala para o fulano, fala para o fulano. Mas não é a gente que escolhe, né? Porque eu preferia trazer outra mensagem, eu preferia trazer uma mensagem diferente. É bem maior, você tem a aprovação de todos quando você traz uma palavra desse. Mas eu não estou aqui para trazer mensagem que venha agradar a mim ou qualquer outra pessoa que esteja ouvindo. Estou aqui para agradar a Deus que mandou falar. E Deus falou mais, fique atento, o povo deve ficar atento com a natureza, porque a natureza vai gemer. Ele falou que não aconteceu nada ainda na natureza, o que vai acontecer? A natureza vai gemer. E eu falei, por que, senhor, a natureza geme? Por que tanta coisa? Ele falou assim, porque a natureza traz um alerta para a humanidade, principalmente para a igreja despertar. E a igreja não consegue entender isso. Ah, é simplesmente um vento, é simplesmente isso, aquilo que não é. é a natureza alertando, alertando que nós estamos nos finais dos tempos. Todos nós ficamos horrorizados no que aconteceu na marcha, nessa passeata gay aí. Quem ficou horrorizado aí? Eu fiquei horrorizada. E olha, eu não sou pecadora, eu fiquei, sabe, com ânsia. Foi muito difícil ver aquilo lá, tudo o que aconteceu. E eu orei ao Senhor, e o Senhor falou, eu falei, Deus, que coisa terrível que fizeram. Eles falaram assim, pior é o que a minha igreja está fazendo. E eles fazem. E aquilo que aconteceu lá, porque ele não se deixa escarnecer, vai vir o juízo de Deus. E eu falei, Senhor, não faça isso, tenha misericórdia. E ele falou, o meu juízo está sobre a nação brasileira. Entenda bem o que eu estou falando, porque nesse momento eu estou falando como a profetisa de Deus. Ele falou que a ira dele, que o juízo dele estava sobre a nação brasileira. E que o pior, a igreja só julgava, a igreja não intercedia. E se a igreja não interceder, a igreja também vai passar pelo juízo. A igreja, nós somos o Brasil, entendam isso. Nós somos o Brasil. Nós somos os mais brasileiros que tem, tirando os índios, né? E eles que eram verdadeiros brasileiros. Por quê? Porque nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes do Senhor. E o que nós temos feito como representantes do Senhor, o que nós temos feito por nossa nação? Nós xingamos, nós amaluçoamos. eu não sou contra os homossexuais, não sou contra as lésbicas, eu sou contra o que a atitude deles, o que eles têm praticado, que isso tem sido abominado diante de Deus. Em Vargem Grande, a gente tem uma pessoa, uma mulher, que ela viveu 14 anos contra a mulher. 14 anos maritalmente, tem uma desilusão amorosa, o marido deixou, a outra mulher ajudou a criar os filhos. Hoje estão na igreja. Só duas filhas que não estão na igreja, os outros estão na igreja. E ela está discipulando, ganhando a alma para o Senhor Jesus nas células. Liberta, abençoada e transformada. Então essa é a prova. Eu não sou homofóbica. Nenhum pastor deve ser homofóbico. Não somos, né? Mas o que nós temos feito? Nós temos desejado que eles morram? Poxa, eles se crucificarem ou travesti que morra? Ele é alma, gente. Ele é alma. Nós igrejas precisamos entender que o pecado dele é pecado nosso também. Quando nós orar, nós temos que nos colocar na brecha como ele. Senhor, não perdoa o nosso pecado. A nossa nação está tomada conta de pedófilos. A pedofilia é uma coisa terrível, gente. É uma coisa terrível. A pedofilia. Só quem já passou por isso sabe. Eu sei muito bem o que eu estou falando. Você tem alguém te tocando, você ainda é criança. Você toca a pessoa também. A nossa nação está empesteada com isso. E o que nós temos feito a esse favor? Temos condenado as pessoas? Eu não condeno todas as pessoas que me mexeram comigo quando criança. Eu liberei perdão e já recebi até um deles eu recebi na minha casa. Comi na mesa lá. Sorrindo, olhando olho no olho e o único sentimento que eu sinto é de misericórdia e compaixão. E desejo que ele tenha um encontro com o amor de Deus. Como você e eu nós tivemos. Igreja, nós precisamos despertar. Nós precisamos despertar. Está aí o deputado, nem sei o nome desse deputado federal, que propôs uma emenda para a Bíblia. Vocês viram isso? Quem tem internet viu isso? Está sendo muito divulgado. Uma emenda para estar retirando da Bíblia as partes que falam sobre homossexualismo são consideradas homofóbicas. Será que não vai ser aprovado? Será que Deus não vai permitir aprovar? Eu pergunto para vocês uma coisa. Por que nós temos que ser diferentes? Será que nós somos mais santos do que os cristãos que estão morrendo lá na Índia, na Síria, lá no pessoal? Nós temos um costume na mania feia de achar que Deus vai nos poupar. Mas o que nós... Deus pode poupar, eu creio nisso. Mas o que nós temos feito para Deus nos poupar? O que nós temos feito? Temos nos colocado na brecha como nação, como igreja intercedido pelo Senhor? Nós temos perdido o sono, temos perdido a fome, o misericórdia para essas pessoas que estão fazendo isso? Sinceramente, eu prefiro estar preparada para a perseguição e ter que escolher entre servir a Deus ou morrer, do que eu achar que ela não veio na hora que ela vinha para a despreparada. porque pode chegar. Crianças estão sendo assassinadas, violentadas, todos os dias, gente, cristãos estão sendo decapitados, queimados vivos, colocados em gaiolas. As crianças cristãs na Síria, eu tenho uma assinatura de uma revista, aliás, uma que passa para mim, Igreja Perseguida, que coisa terrível as crianças lá, eles matam os pais e as crianças deixam na rua para morrer igual cachorro e ninguém faz nada. Por que que nós achamos que nós estamos acima de tudo? Nós não estamos acima do bem e do mal. Então, Igreja, eu sei que não é todos aqui que está a um léu, não está importando. Claro, seria até injusta achar que é só eu que estou preocupada com isso. Eu sei que tem parte, boa parte de vocês que estão sofrendo, intercedendo, chorando sim, pagando preço sim, mas Deus precisa que seja 100% da nação brasileira, dos pastores, dos embaixadores, das embaixatrizes de Deus, intercederem em favor da nação brasileira. Em nome de Jesus, amém? Amém. E veja só, para nós encerrarmos, tem uma outra lei que vai ser decidida depois de amanhã, quarta-feira, chamado Ideologia de Gênero. Quem já ouviu falar? Ideologia de Gênero? Ninguém ouviu? Vou explicar para vocês. Depois da manhã vai ser decidido se vão aplicar nas escolas, desde o prazinho, jardim, sabe, criança e etapa A, B, A, não sabe nem falar mamãe, para ensinar para eles que o nosso corpo pode ser compartilhado com homem, com homem, mulher, com mulher, ou dois ao mesmo tempo. Ou seja, as crianças vão ser ensinadas nas cartilhas que no casamento não é homem com mulher e mulher com homem, não. As nossas crianças, agora entenda, se os adultos estão se deixando levar pela homossexualidade, os nossos bebês são nossas crianças. Estão preparadas? Eles estão preparados para isso, gente? Não estão. E o inimigo está trabalhando para conseguir colocar essa maldição nas escolas. já está tudo pronto o material, só falta provar. E é depois da manhã que vai votar. Na quarta-feira, estão acompanhando esse caso, depois da manhã que vai ser votado. Aí estão lá os pastores que são evangélicos, que são estéticos, que estão lá no palácio, umas estéticas, Deus levanta estéticas para estar lá no palácio, que eles sim podem ir lá e decidir a situação como estéticas. Deus precisa usar nós. Nós somos Mardoqueu. O que Mardoqueu fazia? Ele ficava na porta do palácio fazendo o quê? Fala que ele olhava todo o movimento do que acontecia que deixava de acontecer. Ele ouviu lá uma filada que ia matar o rei Açoeiro. O que ele fez? Ele era intercessor de Estéreo, ele era intercessor do povo hebreu, ele não era intercessota. Sabe quem é intercessota? Aquela pessoa que é fofoqueiro. Ele só sabe espalhar. Se ele fosse intercessor, ele ia fazer o quê? Ele tinha ouvido o boato, ele ia primeiro a perder a cabeça porque ele ia falar no primeiro canto que eu encontrasse. Os dois guardas aqui, que é guarda do rei, que estão tramando matar o rei. Ia chegar no ouvido deles e iam matar ele. Ele caladinho chamou Estéreo e falou para Estéreo, olha, tem uma armadilha para matar o seu marido, o rei. E o inimigo também está tramando coisas para destruir com a igreja, para destruir com a minha vida, com a sua vida e com os descendentes das nossas crianças que é o futuro da igreja. Se é que nós temos muito futuro, porque Jesus está voltando. Eu acredito assim. E a Estéreo, então, rapidamente chegou no ouvido do rei e falou. E foi quebrado aquele negócio porque mandou enforcar aqueles dois. Os nossos inimigos, não estou falando de pessoas, os nossos inimigos que tramam contra nós, eles têm que ser enforcados. enforcados. Mas eles só vão ser enforcados, estou falando de demônios, eles só vão sair de cena se você, se eu, se nós os unirmos em oração, em consagração, pararmos de meninice. Eu fiquei muito tempo na meninice, muito tempo olhando coisinhas, à toa, embriagada em novelas. Aí o pastor tem que colocar corrente de oração para orar meia hora e tem gente que fala 25 minutos está bom, pastor. Por quê? Porque os outros é para ficar na novela. Deus não se agrada. Porque se Deus quiser falar conosco, nós vamos estar na frente de uma novela? E digo mais, tem gente que fala assim, eu não assisto novela, eu só assisto lá os 10 mandamentos, eu assisto o sanção, não sei o quê, isso aí é armadilha de satanás. No novela está crente, passa cenas mais picantes do que na Globo, do que nos outros canais. Sim ou não? Como é que você sabe, pastor, porque eu comecei assim no começo, primeiro que teve, quando o pastor eu falei o quê? Desse jeito na cama aqui, eu estou fora, no nome de Jesus, eu não assisti mais. Então vamos vigiar a igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que vocês entendam que eu estou como porta-voz de Deus, fazendo apenas, nós nos colocamos na brecha, tapadores de brecha, para que o inimigo não venha destruir as nossas famílias, as nossas vidas, destruir a nossa igreja, nos prender, porque nós pregamos contra o homossexualismo, contra essas práticas e não podia. Em nome de Jesus, eu quero que vocês coloquem pé neste momento. dê a mão para alguém que está do seu lado, aí mesmo, em seu lugar. Deus nos chamou para intercedermos em favor das famílias, Deus nos chamou para adentrarmos as casas e levar a luz, nós somos luz, sim? Levar Jesus nas luzes, nos lares, nas células, na casa de milagre, eu não sei como você dá no seu trabalho, Deus nos chamou, nos levantou para isso, para nós fazermos a diferença. Muitas vezes é difícil até distinguir quem é pastor, quem não é, pelas atitudes. Muitas vezes o inimigo tem adentrado dentro das nossas casas e tem feito cada coisa que os vizinhos escutam e falam. O que é isso? que Deus possa estar levantando você para interceder em favor da vida de alguém. E que Deus possa estar levantando alguém para interceder em favor da sua vida, da sua família, que o santo Jesus nos cubra que nós não venhamos cair em nenhuma cilada do inimigo. Ore para Deus e fala, Deus, levanta intercessores para me dar cobertura espiritual. Como eu disse, eu tenho intercessor que é do meu filho. Tem intercessor que intercede só pela minha saúde ou só pela vida profissional. Tem por quê? Eu moro por mim não, gente. Não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Nossa, pastor, eu trabalho material e ajudo, auxílio minha mãe lá na igreja, lá na célula. Tem dia que eu durmo três horas e é muito. Está reclamando? Eu não estou reclamando. Agradeça a Deus pela oportunidade que Ele está me dando. Ele me chama preguiçoso mesmo, né? Mas é necessário que nós entendamos que o Reino dos Céus é chegado. Feche os seus olhos. O Espírito Santo de Deus neste momento vai nos capacitar para testar as nossas mãos para a batalha, para a guerra. Vem ter misericórdia, Pai, de cada um de nós, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, nesta batalha, Pai. Que o Senhor nos fortifica para esta batalha, Pai. Que o Senhor esteja conosco nesta batalha, Pai. Deus, que o Senhor esteja Pai, que os Teus anos estão novos, Pai. Que o Senhor esteja sangue, Jesus, sobre nós, meu Pai. Que o Senhor nos ajuda, Pai, a interceder pelo Brasil, pela nossa nação, meu Pai, pelo nosso vizinho. Pai, a interceder pelas almas que estão perecendo. Pai, em nome de Jesus, para que nenhuma maldição, meu Deus, venha sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, Pai. Sobre a misericórdia da Tua igreja. Misericórdia, Pai, de cada pastor, de cada obreiro, Pai, de cada ungido do Senhor. O Senhor nos ajuda, Pai, de uma forma especial. O Senhor confirma, meu Deus, a vitória. Confirma, Pai, a bênção, Pai. Deus, em nome de Jesus, veja conosco, Pai. Veja conosco, Pai. Veja conosco, Senhor Jesus Cristo. Só vê olhar para nós, meu Pai. Só vai vir nos ajudar, Pai. Só nos fortifica, Pai, nessa batalha, essa batalha que não é nossa, que é do Senhor. o Espírito Santo, o Espírito Santo, nos ajuda, o Espírito Santo, nos ajuda, Pai. Vou passar para o missionário, mas eu queria pedir para vocês o seguinte, tira um dia,